Só digo uma coisa. Amiga, quer fazer Lux e Morgana pra gente servir pelo menos um camp aqui? Não, amiga. A gente pode fazer dois carries, mas sem... É... Sem tank, você sabe, né? É isso. O tank é o babado. Sem tank é o outro. Sem tank não ganha. Mas acho que Morgana aqui é boa. Hã? Acho que Morgana aqui é boa. Tu acha, amiga? Eu acho que é. Dependendo com quem ela estiver junto. Tu vai jogar Lux, então? Não sei. Acho que não, então. Você quer tentar outra coisa? A gente pode tentar outra coisa. Não, não. Pode jogar de Lux se você se garante mais de Lux. Se você acha que... Não, eu me garanto mesmo. Se é a segunda game, a gente pode pegar outra coisa. E aí, amiga? Vai jogar o quê, então? Vamos aí, Lux mesmo. Vai, pega logo. Quer jogar Galissona? Vai, escolhe vocês. Escolhe vocês. Escolhe você. Você que quer jogar. Monogalho. Ai, que monogalho. Ai, pior que eu amava estar de lux esse game. Por? Porque eu paro o Gragas, paro o Trindamere, para a Poppy. Vamos lá. Você vai fazer a fé? Não, né? Você que dá o dano. Eu não quero morrer! Você vai se... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Adoram, né? Já começa a surra. A surra das maiores. Por isso, a editoria mandou cinco reais. Maisinha, dica da Loura. Lissandra e Morgana arrasam demais no Arena. O kit delas inteiro sinergiza com o MT200 e a Lissandra se durar até o final. Quando o fogo fecha, dá pra usar a ult pra ficar imortal, mas o Zonias Baby arrasa. Ah, obrigada pelo toque, Lucinda. A coisa que eu mais prezo na vida é conselho de mendiga. Cadê o bingodano? Pisa. Nossa, amiga. Lacrando. Tamo lacrando, tá? Ok! 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 Ok. As maiores. Oh, meu Deus. As maiores. As maiores. As maiores. As maiores. As maiores. As maiores. O namorado do Link Link tá de quem, né? Essa? Tá de casinha. Oi, gente. Boa tarde. Aqui, vem caindo, Link Link. Ó. E aí, galera. E aí, galera. E aí, eu não me matou, velho. Eu dei solo. Você não pode ficar saindo de perto de mim, você é burra? Não, galera. Não saí, não. A gente foi para os lados diferentes. Não, você que usou pinçoro, caralho. Joga junto a sua cachorra. Meu Deus, a Red Step. Ela tá dando um feixe. Agora vai perder. Oxi. Meu Deus, a Red Step. Eu ganharia aqui. Eu recalque. Ele tem negócio de acerto crítico já, o Ezra. E ele já tem mal-mortes. Eu odeio esse meta. Alguém pode fazer a gentileza de tirar os pombos da minha cabeça? Obrigado, galerinha da moral. Fui! Pega ela de baixo. Pega ela de cima. Vai, cura você. Cura você. Cura você. Vai, cara. Vai tomando então. Meu Deus, que delícia. Que tesão. vai tomar então vai tomando das maiores ao filho que eu liguei aqui o fio que ligou entre você ó não 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 aí você não não é o fio que liga que dá dano a outra não criei um fio que vinculou você só duplicado a sentir dano mágico por segundo é o meu não consegui ficar na porra do negócio a amiga tu tem que cair que esboce melhor fia que não vai dar não o mordekaiser viu que eu falei do caso do inferno mordekaiser é um inferno bi tudo bem que você conseguiu durar dentro dele né mas então a gente tem que jogar a gente nossa dupla é bem juntinha a gente tem que jogar grudadas que a gente se afastar a gente perde amiga a gente mata eles eliminar eles é que eu não vou aí flecha nele e luta ele pega lá a coisa amiga pega pegar o pegar vai curando amiga vai curando pega a planta pega a planta aqui não tem babado não aqui não tem babado não meu amor aqui não tem combinho não tem amor não tem caralho o ziggs amigo ziggs é oi e aí e aí e aí sobrevive com ele aí amiga o o o o o o Dá nela, dá nela, dá nela. Adoro, adoro amiga, adoro, adoro. Gente, eu amo. Ai amiga, isso é muito roubado. Bate nele. Coloca ele o máximo possível. Olha ele, cai tua eu. Eles tem a alma do ancião. A gente só cai com eles na hora que tá dando milhares de danos. Ai vocês me estressam demais, eu sou rouca já. Amiga, vamos jogar junto. Deixa que eu tiro, vamos tirar a primeira banche deles. Vamos curando. Vai curando, não precisa ir pra cima deles. Vai curando, vai ficar na sua frente, vai curando, vai ficando com o life. O que a gente perde? Mas vai funilar mais. Vai ficar funilar mais gente, perde. Relaxa, pode ser que a gente ganhe sustento. Vai curando. E ai amiga, agora a gente vai pular? Pular aqui, vem. Amiga. Tu é maluca, é, VEG? Mas você tem umas ideias que você é uma jumenta, né? Pula aqui, pula aqui nesse! Ela vai sozinha pra cima de um cazique de sono. Ela sai de perto de mim, ela isola de sono. Gente, a VEG é muito ruim jogando LOL se não for de luxo. Se mata. Você não tem a menor noção de jogo, gata. Acorda, a gente tá no top 3. Amiga, a gente tinha sustain, deixasse eles ficarem dando W. A gente tinha sustain, você tava curando, a gente tomou muito mais dano. E ele tava sem mana nenhuma, o TF. Tá, mas a gente ia ganhar no overtime, amiga. A Arya tá bem devagarinho, a Arya tá bem pequenininha. Eu ia tiltar, ia dar docap nos dois, ia dar W nos dois. Ia segurar muito tempo enquanto você ia curando e dando dano. Aí você ultava, era assim que a gente ia jogar, amiga? A nossa melhor chance de ganhar era assim, querida. Mas tá bom, a gente subiu nos charges. Top 4, agora top 3. A próxima é top 2. Estamos subindo, né, amiga? Então, a mulher disparou. Aqui eu só gosto de looks, vocês são burros, né, gente? Eu. Fiquei no top 3 de Sona. Eles são muito jumentos. Eu. 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 Eu.